Hoje eu estou, assim, muito, muito feliz de ter tido a oportunidade de participar desse coaching quântico, porque eu estou vendo aflorar tudo isso que está aqui dentro, borbulhando, e que estava preso, estava sem esse, como é que pode ser assim, essa orientação para que se expandisse tudo isso dentro de mim. E tem sido muito forte esses três dias para mim, porque está despertando coisas que eu não imaginava, está despertando tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional. Eu sei que tudo que eu despertei hoje aqui, durante esse evento, eu vou poder ajudar muito mais as pessoas à minha volta e, principalmente, ajudar a mim mesma nessa nova caminhada. Eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade. Você é realmente essa pessoa que nos ilumina com a sua luz, que nos preenche com a sua plenitude, com o seu amor desprendido, de se doar, o seu desprendimento. A sua vontade de ajudar é tão grande que você faz isso de uma maneira que nos traz para querer cada vez mais. Então, é isso, professores, a sua equipe, todos que estiveram aqui, com quem eu puder oportunizar, interagir nos grupos. A sua metodologia é fantástica. Você traz a ciência tão complexa, de uma maneira tão leve, tão fluida para a gente. A gente entra no contexto e nos tornamos cientistas também. Então, é isso, isso é fantástico, você trazer esses conhecimentos científicos tão complexos, de uma maneira tão fluida, que a gente entra no contexto como se a gente também fosse, tivesse estudado toda essa ciência que você passou anos aí e estuda sempre. Muito obrigada. Estou feliz demais.